Então, essa carbonatação forçada, ela é uma carbonatação que nós vamos injetar gás carbônico na cerveja. Bom, vocês já vão ver que ela é um pouco mais onerosa. Você vai ter que ter alguns equipamentos para poder fazer essa injeção de gás carbônico. Então, vocês vão precisar ter um barril, um poste mix, que é geralmente o que o cerveja no caseiro compra. Ele tem aqui duas entradinhas, aqui é o local de botar cerveja. Você tem que ter um poste mix que resista a pressão, que você vai usar. Você vai ter que ter um cilindro de gás carbônico, para você comprar o gás carbônico e ter ele guardado em casa. Você vai precisar ter um manômetro. O manômetro é um controlador de pressão. Não é um controlador, é um mostrador de pressão, onde você vai regular a pressão da sua cerveja. E, geralmente, ele vem com dois reloginhos. Um reloginho, isso pode variar a posição, ele mostra a pressão dentro do cilindro. Então, ele mostra a pressão aqui dentro. O que você tem de gás carbônico. E o outro, ele mede a pressão do gás carbônico que você vai injetar na cerveja. E, aqui, geralmente, em algum local dele, ele tem um local que é um botãozinho que você gira para mais ou menos. Aí, se você abre o botãozinho, o ponteiro daqui do seu 2, ele aumenta, mostrando que você está mandando mais gás carbônico lá para dentro. Se você fecha o botãozinho, ele vai cair e vai dizer que está mandando menos gás carbônico lá para dentro. E esse aqui marca quanto de gás carbônico você tem aqui dentro. O ideal, também, é você, quando for, se você for optar por esse processo, é que o seu manômetro, ele tenha uma válvula de escape. Tem um manômetro que vem sem essa válvula de escape, é uma válvula de segurança. Porque, se você abre o cilindro com muita pressão, isso aqui, todo aberto, vai passar pelo manômetro uma quantidade de pressão muito alta. Aí, o que acontece? Essa válvula dispara, deixa o gás sair e controla a pressão. É uma válvula de escape. E ela também serve para você zerar o marcador. Então, você pega, acabou de usar, ele está sob pressão aqui. Aí, você fecha tudo, ele fica sob pressão. Aí, você, com a válvula de escape, você dá um puxadinho, vai, psss, aí ele zera tudo. Aí, você pode abrir agora, com isso aqui fechado, a trava fechada do gás carbônico. Se você abre a válvula aqui, a travinha de válvula, esse manômetro vai mostrar quanto de pressão está aqui dentro. Porque ele vai receber a pressão daqui, vai acusar que esse aqui vai ficar parado, porque não está medindo aqui dentro. E o daqui vai medir a pressão que está aqui dentro e você pode controlar quanto de gás carbônico está entrando na cerveja. Bom, então você precisa ter o barril, você precisa ter o cilindro de gás carbônico, você precisa ter o manômetro, você precisa ter mangueiras e os adaptadores. Isso não é barato, né? Hoje, eu não sei quanto que está custando isso, mas eu acredito que para você montar um sisteminha desse aqui, por menos de mil reais, você não consegue. É um pouquinho mais elevado o custo. Mas, tem suas vantagens. Qual é a vantagem? Você sabe exatamente quanto gás você está colocando na cerveja, porque você está controlando. Então, você, para fazer determinados estilos, é mais fácil. Outra coisa, de um dia para o outro, você pode carbonatar uma cerveja. Não precisa esperar 15 dias para a carbonatação ficar pronta. Então, ele é mais rápido, bem mais rápido. Terceira vantagem. A garrafa, como você não fez uma fermentação secundária ali dentro, não vai formar aquela natinha de levedura morta na garrafa. Porque você não fez com que as leveduras trabalhassem para fazer o gás carbônico. Você está injetando 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 o gás carbônico.